Silvinha, querida! Primeira a entrar na live, boa noite! Ana Cláudia, galerinha chegando pontuais, que bacana, gente, que bacana, que bacana! Salve Vistar, salve, salve, que bacana vocês entrando, Nicole, que bacana, que bacana, gente! Então, faça uma coisinha pra mim... Tchau! 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 Boa noite, meus queridos! Tchau! 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 no mudo aqui para ele não atrapalhar a live. Eu acho que não foi bacana, mas então estamos aqui. Bem, gente, ai que bom, que bom, que bom, yes, 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 valeu. Gente, deixa então eu me apresentar para quem não me conhece, porque muitas de vocês e muitos podem me conhecer, porém talvez alguém não me conheça. Eu sou Visha Chopin, eu sou aromaterapeuta e sócia fundadora da Terraflor Aromaterapia. E eu estou aqui para a gente falar sobre um tema muito pertinente para esse momento, tá? Que é como confortar os nossos corações em tempos tão incertos. Você coloca no modo avião, no wi-fi, que as ligações não te atrapalham, minha queridona, ô dedeca. Eu vou dizer uma coisa para você, eu não vou nem chegar perto desse celular para não me atrapalhar mais, tá? Se tocar, tá, gente, é esse desconhecido aí, enfim, né? Mas eu não vou nem chegar perto, tá? Nem modo avião, nem modo navio, vou ficar bem longe para dar tudo certo, tá? Gente, então, a gente está nesse momento, muito, né? Que trazer essa experiência que eu tenho com os olhos essenciais para calentar o coração nesses tempos tão incertos que a gente está vivendo, né? Veja que uma hora é pandemia, outra hora é explosão de bombas, a gente está meio tipo, como é que vamos seguir? Então, meus queridos, a primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês é vamos seguir, vamos seguir sim, vamos seguir na nossa fé, vamos seguir na nossa força, vamos seguir no nosso amor, vamos seguir fazendo aquilo que a gente ama, aquilo que a gente gosta. Eu vou falar para vocês como que os olhos essenciais podem nos ajudar, mas, acima de tudo, vamos seguir com essa energia de carinho, de amor entre todo mundo, de amizade, se dando suporte e sustentação, tá? Então, a primeira coisa que eu gostaria de perguntar para vocês, antes, inclusive, da gente entrar no nosso assunto e seguir essa live, para a gente confortar o coração com os olhos essenciais, eu gostaria que vocês escrevessem para mim, qual é o óleo essencial que você mais gosta, porque isso é importante, nesse caminho de conforto do coração, é saber, escrevam para mim, qual é o óleo que você mais gosta? Eu quero saber disso, porque isso é fundamental, é importantíssimo isso. Escreve aí nos comentários para mim ouvir, olha só, que bacana, né? Enquanto eu estou lendo tudo que vocês estão colocando aí, gente, eu gostaria de aproveitar e dar um recadinho para vocês, tá? Vocês já estão acompanhando as novidades que a gente está fazendo, que a gente está lançando aí? Vocês já sabem que eu estou preparando uma novidade bem bacana para vocês, tá? Para quem aqui já está sabendo, olha que lindo, né? A novidade, gente, que eu estou preparando é um curso online para ensinar você a se cuidar de forma natural com os olhos essenciais, tá? Eu não posso falar mais muito, porque a gente ainda está preparando, tá? Eu não tenho tanta coisa ainda para dizer, mas eu estou dizendo que esse curso online que eu estou preparando é uma maneira de eu ficar mais próxima de vocês, porque realmente, mesmo estando tão à distância, isso é maravilhoso poder ensinar aromaterapia e estar aqui com vocês. E eu já vi aí, gente, que, olha, realmente a lavanda, né? De longe ganhou, não tem jeito, né? A lavanda, lavanda, lavanda. Muito bem. Engraçado que eu vi algumas pessoas escrever sobre cipreste, né? Cipreste não é um aroma assim que as pessoas gostam muito. Que bacana, que bacana. Então, a maioria de vocês escreveu a lavanda. Eu vi que a Silvia escreveu sobre a rosa. Realmente, gente, a rosa é um aroma que conforta demais o coração. Eu vou dizer para vocês que a gente aqui, o Vista viajou, eu estou sozinha, então foi além de eu não saber muito sobre esses instrumentos digitais, né? Eu fiquei meio sem chão, assim, sem o Vista, e foi agora ainda que eu não conseguia, vocês não conseguiam me ouvir, né? Então, eu iniciei essa live com o aroma de rosas. Mas a gente pode substituir, sim, gente, a lavanda. Pode substituir a rosa para acalmar os nossos corações, realmente. Muito bacana. Eu acho que, ó, estou vendo aqui, né, que alguns de vocês também gostam do olíbano. O olíbano é um outro óleo que pode trazer muita, muita paz, né, para toda essa confusão mental que a gente tem. É um aroma utilizado desde o início do conhecimento do ser humano com as plantas, com os óleos, com as resinas. É um aroma que tem sido usado nas igrejas para trazer, ancorar essa energia espiritual, que é uma energia muito importante para esse momento, tá? Agora, gente, gerânio, que legal, socorro, gerânio, né? Eu gostaria de falar para vocês que na Terra Flor, gente, muitos clientes, eles entram em contato para tirar dúvidas sobre os óleos essenciais, tá? E eu já venho falando isso há alguns dias já nas redes sociais, que estar a par dessas dúvidas e ler sobre elas e quando as pessoas me trazem elas. Eu comecei a ficar já realmente preocupada e isso foi o que me motivou, tá? A trazer esse conhecimento e começar a pensar e começar a realizar, tirar do pensamento e colocar na prática esse curso online. Porque, gente, utilizar a aromaterapia sem esse conhecimento básico, sem esses cuidados, pode trazer certas inconveniências, certo? E é muito fácil, gente. É você aprender a utilizar e a gente pode, com muita facilidade, evitar erros com informações incorretas que estão disponíveis nas redes sociais. E eu quero realmente que vocês tenham autonomia, certo? Quem me conhece, quem já fez curso comigo, sabe que eu não gosto de segurar conhecimento, que eu gosto de espalhar o conhecimento, mas gosto de espalhar um conhecimento seguro, prático, responsável. E eu gostaria de deixar essa mensagem para vocês que procurem um conhecimento, gente, de fontes confiáveis, de quem você confia, que tem experiência e que vai te instruir a usar corretamente, com consciência e responsabilidade, os olhos essenciais. E eu estou aqui, essa noite, nessa live, no Instagram, para compartilhar esses conhecimentos e essa experiência que eu tenho. Para que as pessoas realmente façam o uso de forma correta, para obter o máximo potencial dos olhos essenciais. E veja, gente, é muito simples e é muito fácil. Na realidade, não tem nada de extraordinário. Eu acho que a minha posição nesse momento, inclusive hoje, é trazer para vocês que a saúde é saber usar. A gente, às vezes, tem tantos olhos essenciais em casa e pensa que a gente precisa fazer coisas mirabolantes para ter o benefício e não precisa. Eu estou aqui para lembrá-los de que a prática da aromaterapia é simples, gente. É simples e eficaz e pode muito reconfortar a gente, sim, porque neste momento a gente está, como humanidade, precisando de conforto. E nada melhor do que molécula aromática, porque ela vai direto para o nosso sistema límbico e lá a gente pode ter uma reação química que vai ativar todos os nossos neurotransmissores e todos os nossos hormônios para que a gente tenha, apesar de toda essa incerteza que paira no ar, a gente pode ainda ter amor no coração, vontade de compartilhar e seguir em frente. Vamos, então, gente, por isso também, gente, que eu gostaria de, definitivamente, com esse curso online, ensinar as pessoas, ter um acesso a um grande número de pessoas e ensinar as pessoas a fazer uso dos olhos essenciais dessa maneira segura, consciente e responsável, gente, porque o que eu tenho visto na internet pode não ser uma coisa tão agradável. Bem, gente, o tema da nossa live de hoje é como confortar o coração em tempos de incerteza. Gente, a humanidade, nós estamos passando uma fase muito complexa de muitas incertezas. A gente vai dormir e a gente não sabe qual é a notícia que vai ter amanhã, qual vai ser o destino da humanidade. Então, eu tenho a sensação de que o mundo está passando por um grande balanço e eu acho que toda a humanidade, todos nós estamos nos sentindo vulneráveis nesse momento. A gente vem de dois anos de pandemia e agora com esse tanto de notícia que está vindo aí, Bárbara, adorei te ver por aqui. Muito bem. Acabei de ver, ó, gente, eu estou falando com vocês e cuidando aqui esses comentários que estão passando. Estou aprendendo, tá? Rosinha, para chegar perto de vocês, para tentar, inclusive, responder algumas dúvidas que porventura vocês podem ter. Agora, me diga aí, eu gostaria agora que vocês colocassem aí para mim. Quem tem sentido um certo nervosismo nos últimos tempos, uma certa agitação e mesmo, gente, tristeza ou até dificuldade para dormir? Escreva aí para mim, para mim ver se realmente isso está acontecendo com vocês também. porque parece, gente, que é Flávia, Flávia sim, querida, qualquer pessoa pode fazer esse curso, tá? É Angústia, Edmar, eu, legal, minha filha, então, gente, nós todos estamos sendo afetados, dificuldade para dormir. Laura, Viesel, filhinha do toco. Olha aí, gente, muitos de vocês. Então, inquietação. Gente, como que a gente não vai sentir tudo isso que vocês estão descrevendo aí com essa onda absurda de incerteza que a gente está vivendo? Inclusive, minhas queridas, esse abalo emocional é algo tão sério que afeta muito as pessoas realmente. E para isso eu tenho estado muito motivado a trazer, eu saí realmente do meu casulo para trazer cuidados naturais simples para esse assunto tão atual que a gente está vivendo. Vocês talvez tenham tesouro em casa, dispersão e medo. Claro, angústia, dificuldade para dormir, ansiedade, demasia. É óbvio, gente, como a gente não vai sentir isso? Então, a gente vai voltar. Eu acredito que talvez muitos de vocês até tenham olhos essenciais em casa e vocês não estão fazendo uso simples, básico que a gente pode fazer. Olha só, o mundo que a gente conhecia está passando por muitas transformações, gente. Nos últimos tempos nós tivemos que nos adaptar a novas formas de viver, exercer funções de trabalho diferentes, home office, formas diferentes de interagir com as pessoas, com seres queridos que estão ao nosso redor. A gente não podia mais abraçar, não podia sair de casa, não podia isso, não podia aquilo. Tudo mudou, gente. Até a forma como nós nos divertimos, como nós aprendemos. Tudo é um novo assunto. Tudo mudou, gente. Agora tem Trello, é Google Drive, é Google Agenda, é muita coisa para a gente aprender. E fora tudo o que a gente escuta de notícias, porque a gente não está numa fase muito boa como humanidade. Então, gente, vamos aceitar que os tempos são incertos. E quando nós achávamos que tudo poderia voltar ao normal, surge um novo desafio mundial. Então, agora nós vamos precisar pegar um fôlego e nós vamos vencer esse desafio. Juntos, nós vamos conseguir vencer. É claro que isso vai nos entristecer. Cada notícia que a gente vê, quem é que pode estar feliz realmente? Mas a gente vai ter que conseguir forças dentro da gente para manter um certo nível de positividade. Por quê? Quando a gente fica muito triste, quando a gente não consegue dormir, quando a gente não consegue superar o medo e angústia, que é verdade, gente. A maneira como o mundo está se apresentando para a gente é da gente estar se sentindo tudo isso. Então, a primeira coisa é a gente aceitar que está tudo ok a gente sentir isso. O que a gente tem que perceber é que todas essas emoções, tanto de tristeza, de angústia, de medo, elas afetam, gente, o quê? Os nossos batimentos cardíacos. A insegurança, gente, afeta os nossos corações e enfraquece os nossos corações. E é sobre isso que eu quero falar. Porque um coração enfraquecido também vai abalar o corpo, porque o coração é um músculo que está bombando o tempo inteiro. Bomba, sangue, bomba, oxigênio, esse bombeamento o tempo inteiro, gente. Ele está acontecendo. Então, a gente precisa de um coração forte. E quando o seu coração, devido a todas essas emoções, começam a se enfraquecer, você pode se sentir mais cansada. A gente fica sem energia, sem vitalidade para lidar com aquelas questões do dia a dia, que antes a gente lidava com mais facilidade. Agora, tudo fica mais difícil. Então, essa falta de vitalidade, a gente vai repercutir numa pele cansada ressecada. Cabelos vão começar a cair com mais facilidade. Os músculos vão se contrair, doer. As articulações, gente, vão começar a fazer creque, creque. A gente já não vai ter mais aquela flexibilidade nas articulações. E nós vamos ficar tristes e estressados. Então, gente, vamos ver o que que a gente pode fazer. Porque a gente já viu tudo que pode acontecer quando o nosso coraçãozinho se abala. E é óbvio que o nosso coração vai se abalar, gente. Não tem quem que não esteja abalado nesse momento. Então, a primeira coisa é saber que não é fácil, certo? E que todos nós temos o direito de estar sentindo tudo isso, porque é um momento complicado. Então, faz sentido tudo isso que eu estou falando para vocês. Não faz? Escrevam aí para mim. se isso faz sentido para vocês. Porque, além do mais, às vezes a gente se cobra que a gente nem deveria estar sentindo tudo isso. Então, escrevam. Eu quero saber quem de vocês ressoa isso que eu estou falando para vocês. Para mim ter um feedback da ressonância disso que eu estou falando para vocês. Além do coraçãozinho, me diga se ressoa ou não. Eu não estou vendo mais nada aqui. Ah, estava paradinho. Eu perdi meu pai. gente. É, queridas. Muito complicado tudo isso, viu? Muito importante. Então, gente, eu pensei como eu poderia. Deu tudo certo, porque ficou meio paradinho aqui, ó. Eu sim, faz sentido. Que bacana, Roseli. legal, Dani, Jéssica. Ai, bacana, ressoa, faz demais, gente. Que bom. Então, estamos indo para o caminho certo, gente. Então, eu pensei. Como eu poderia e o que eu poderia trazer aqui para ajudar a reconfortar esse coração de vocês vocês com os olhos essenciais? Como você pode se sentir melhor? Faz muito sentido. Estou lendo aqui, tá, gente? Bela dona, bacana, cheiro da bela dona. Que legal. Sejam todos e todas bem-vindas, tá, gente? Então, como para você se sentir melhor com você mesmo, com você mesmo, e com as pessoas ao seu entorno, eu acredito muito, gente, que a gente possa resgatar esses cuidados naturais. E os olhos essenciais podem nos acompanhar nesse tempo incerto. Existem muitas formas simples de se usar os olhos essenciais para que a gente volte a esse estado de equilíbrio. Porque os olhos essenciais, gente, eles são a porta de entrada para um acesso a uma parte do nosso sistema límbico que está totalmente relacionada com o nosso prazer, com os nossos sentimentos e com as nossas emoções. E olha só, estudo, gente, que eu vou falar aqui são formas muito simples e muitos de vocês já sabem, talvez. E quem não sabe vai ver que é fácil de fazer. Eu vou estar relembrando vocês de que aquele pequeno ato é importante. Sim, inclusive, beber água, gente. Pensa, é tão simples. Quantos de nós esquece de beber água durante o dia? Então, vamos lá. Eu vou falar, então, de algumas formas muito simples e eficientes que você pode fazer no seu dia a dia para te ajudar, para ancorar essa energia e você alcançar esses benefícios dos olhos essenciais, tá? Gente, os olhos essenciais e a aromaterapia é uma forma muito direta de você oferecer ao teu sistema olfatório moléculas aromáticas certas. Aquelas moléculas aromáticas que vão levar aquela informação de harmonização para o teu sistema nervoso. Veja, eu estou falando de informação de harmonia para o teu sistema nervoso. Por isso, gente, é muito importante que você aprenda algo muito simples que eu vou falar aqui, mas que vai fazer toda a diferença. Estamos falando de informação harmoniosa. Então, quando essas moléculas, elas chegam em certas áreas do sistema nervoso que elas vão chegar, e que são responsáveis pelas memórias e pelas emoções, é muito importante que você use um aroma que é agradável a você. O aroma ser agradável, gente, é importantíssimo porque esse aroma agradável é o que vai criar a ressonância límbica. E a ressonância límbica, gente, é o que vai promover a saúde e o bem-estar. Eu vou explicar para quem não tem ideia. O que é a ressonância límbica? A ressonância límbica, gente, é um processo que é ativado quando nós sentimos prazer no corpo. E a gente pode sentir prazer de várias formas, pelos nossos sentidos, seja pela visão, seja pela audição, pela gustação, pelo tato ou pelo olfato. Quando a gente vê uma coisa bonita, quando a gente ouve uma música que a gente gosta, quando a gente come algo que a gente gosta, ou quando a gente inala um aroma que a gente gosta, aí, gente, é automático, você não precisa fazer mais nada. Você só precisa escolher aquele aroma que você gosta. Você inala e quando esse aroma é reconhecido como prazeroso pelo nosso cérebro, esse aroma agradável, ele vai ativar essa glândula mestra que é chamada hipotálamo. E quando o hipotálamo é ativado, através de uma sensação de prazer que é codificado como prazeroso, ele vai disparar uma cascata hormonal e de neurotransmissores ligadas ao prazer. E a mesma coisa vai acontecer e aí você vai ficar saudável. Você vai fazer o quê? A homeostase, que é esse estado de equilíbrio corporal, a homeostase é uma forma como o nosso corpo reestabelece toda a harmonia, sem que a gente nem pense. A gente tem a pressão ideal, a gente tem a temperatura ideal e tudo isso é feito por todo esse sistema nervoso autônomo que a gente não tem nem noção, mas ele está trabalhando pra manter a nossa harmonia e pra manter a nossa saúde, pra manter a nossa vitalidade. E isso, meus queridos, vocês podem, nós podemos alcançar por essa coisa simples, eu só tô trazendo uma lembrancinha, ativando ou aguçando os nossos sentidos com aquilo que a gente gosta, com aquilo que nos dá prazer. Então, o melhor óleo essencial pra você é aquele que você gosta. Esse é o óleo essencial que vai criar essa ressonância límbica e este é o óleo essencial que vai reestabelecer a tua homeostase, ou seja, o teu equilíbrio natural. Então, gente, de qualquer maneira é simples, né? E às vezes a gente busca tão longe, coisas tão complicadas, e na realidade, gente, saúde é saber usar. Às vezes você tem zilhões de óleos essenciais em casa e você não tá usando nada. Então, eu tô olhando aqui, hein, gente? O que vocês estão falando? O Gegé tá botando carinha aqui, aposto que o Visa tá brincando aí, né? Mas eu vou continuar com a minha aula, tipo aquela professora que tá vendo os alunos fazer bagunça, mas eu não posso ficar olhando direto a essas comentários aí, porque eu me perco até no que eu tava falando. Eu vou ter que me focar aqui no que eu tô falando, tá, gente? Então, vamos lá. Me diga aí, quem sente essa ressonância límbica com essa possibilidade de trazer conforto pro coração com aromas prazerosos? Escreve aí. Eu quero saber se vocês estão concordando comigo, porque pra mim é difícil ficar dando aula pra um celular. Eu quero ver vocês, eu quero ver a carinha de vocês, eu quero ouvi-los, eu pelo menos quero ver alguma coisa que tá acontecendo aí. Então, gente, eu gostaria de começar falando agora pra vocês de um óleo essencial que quase todos vocês gostaram, e muitos vocês gostam, que vocês escreveram aí, que é a lavanda. Vamos falar sobre esse óleo essencial? Como é que ele pode te ajudar nesse momento pra tentar confortar esse coração? Porque, meu, não tá muito belo tudo lá fora. Vamos ver o que a gente pode fazer de belo aqui dentro. Gente, o óleo essencial de lavanda... De dica, né? Você gosta de tirar meu foco, né? Queridos, que saudade que eu tô de vocês. Vocês não sabem a alegria que eu tô com essa possibilidade desse curso online da gente ficar juntos. Porque, né, tanto tempo sem poder viajar. Mas vamos lá, tem que ir, senão o Instagram me tira daqui a pouco. Eu tenho que ir, olha. Olha, o óleo essencial de lavanda, gente, é um óleo essencial que acalma. Ele traz essa sensibilidade, né? E essa sensação maravilhosa de conforto, gente. É um óleo essencial que a gente pode usar em bebê. Você vê que ele é tão inofensivo, ele é tão calmante, que a gente pode usar num bebê. E pra mim, gente, a lavanda é extremamente versátil. Ela é verdadeiro coringa da aromaterapia. Não sabe o que usar? Use lavanda. As moléculas que estão presentes, gente, neste óleo essencial, eles têm uma ação sedativa do sistema nervoso. E um conteúdo um pouquinho mais técnico aqui, pra quem já entende um pouquinho de aromaterapia, quem não entende, não se preocupe mais. O álcool monoterpênico, linalol, que é essa molécula presente na lavanda, e o éster acetato de linalila, eles diminuem, gente, a frequência do funcionamento do nosso cérebro mais racional. Então, ele nos direciona pra um estado mais contemplativo, gente. Pesquisa, já foi comprovado isso. Olha que lindo. Essas moléculas também, gente, elas vão equilibrar a nossa frequência cardíaca, tanto o acetato de linalila como o linalol, e vai estimular essa sensação de relaxamento, essa sensação de prazer e bem-estar. A lavanda, gente, é um dos primeiros olhos quando a gente pensa em conforto do coração. E por isso, gente, que a lavanda ajuda a dormir. Tá, gente? Eu tenho indicado muito a lavanda pras pessoas que usavam remédios fortes pra dormir. E elas estão diminuindo os remédios pra dormir inalando lavanda. Inalando lavanda, colocando uma gotinha no travesseiro. Acorda no meio da noite, inala lavanda ao invés de abrir o teu celular pra ler tantas notícias que não levam a nada. Ó, a minha primeira dica, então, gente, é... Ah, quero falar uma outra coisa antes de falar pra vocês dessa dica. O óleo essencial de lavanda, gente, é um óleo que... É o óleo que mais tá sendo pesquisado, utilizado e que a gente tá tendo mais retorno pro uso na hora do parto. Pra boa hora. A hora realmente do parto. Porque ele realmente é um óleo que ajuda a vencer o medo, que traz relaxamento. E uma das minhas primeiras dicas, então, gente, é... Simples, gente. Experimente colocar cinco gotas, gente. É de lavanda no difusor aromático antes de você dormir. E agora quero te dar mais um detalhe importante. Olha só, eu gostaria que você preste bastante atenção agora, tá? Muitas pessoas, gente, usam um difusor de aroma o dia inteiro. E não é muito bom, gente, por várias horas. Se você deixa um difusor ao lado da cama por várias horas, por exemplo, Você corre o risco de provocar muitos desconfortos, como dor de cabeça, náuseas, irritabilidade. E até te faz perder o sono de vez em... Realmente, em vez de relaxar. Então, a gente tem que ir dosando, tá, gente? É muito importante que você siga essa regra que eu vou dar pra você agora. Que é a regra dos 30 minutos. Que é uma forma que eu encontrei de te ensinar como fazer a coisa certa. A forma certa de usar o difusor. Ligue o difusor por 30 minutos, gente. E depois, desligue por pelo menos uma hora. Você pode começar a usar o difusor, por exemplo, Antes de dormir, lá pelas oito horas da noite, liga ele 30 minutos. Desliga por uma hora. Depois, se você achar que você ainda precisa, liga por mais 30 minutos e desliga, gente. Essa regra dos 30 minutos, eu vou escrever um post sobre isso pra explicar melhorzinho pra vocês, tá, gente? Porque isso é muito importante pra gente ter realmente eficiência. E agora, então, eu quero... Vou ter que dar uma corridinha, tá, gente? Porque eu tenho um tempinho aí até quando o Instagram, senão ele me corta, me disseram isso. Eu vou acreditar nas pessoas. Muita gente esquecendo o difusor. Não é legal não, tá, gente? Não é legal. Você satura os seus receptores ovatórios. E aí você deixa de ter a ação, tá? Gente, vamos falar um pouquinho de um outro óleo que pra mim é muito bacana. Muito bacana mesmo, gente. Que é o Ylang Ylang. Vamos falar aqui do Ylang Ylang 3. Eu gosto muito do Ylang Ylang 3. Porque ele relaxa, gente. Ele traz esse conforto. Mas ele também alimenta os nossos sentidos. Ele traz aquela energia vital. Ele relaxa despertando a nossa sensualidade. E falo de sensualidade, gente. Não só da sensualidade sexual realmente. Mas daquela sensualidade. Daquele prazer de... Dá pra entrar de novo quando o Instagram tirar, é ótimo. Aquele prazer, gente. Com as coisas. Com as pequenas coisas do dia a dia. Tá bebendo água? Beba! Olha só, com alegria, com felicidade. Faça com felicidade o que quer que você vai fazer. Ylang Ylang, gente. 3. Traz aquela... Ele me traz aquela sensação, sabe, gente? Daquele abraço aconchegante. Aquela delícia de você se sentir... Hum... É... Hum... Mas tem que salvar pelas caridades. Não entendi direitinho. Vou parar de ver vocês, tá? Prazer com as coisas do dia a dia. Vou parar de ver essas mensagens de vocês aí, porque eu me perco aqui, tá, galera? Olha só. O Ylang Ylang, gente, ele é um aroma floral doce, bem marcante, tá? Que vem principalmente dos ésteres de benzoato de benzila e acetato de geranila. Então, ésteres, gente, normalmente são muito relaxantes, tá? São moléculas que aguçam os nossos sentidos, acalmam. Uma coisa importantíssima do Ylang Ylang, por isso que eu trouxe ele aqui. O Ylang Ylang 3 não é o mesmo que o completo, não, tá, querida? Isso, inclusive, é... O Ylang Ylang, ó, vou dar uma dica... É um dos olhos que eu escolhi pra falar no curso, tá? E eu vou falar muito dessas frações e dessas diferenças entre os olhos, tá? Não é a mesma coisa, é diferente. E lá, eu não tenho muito tempo pra falar aqui, mas lá eu vou falar bem a profundo pra vocês. Eu gosto mais até do Ylang Ylang neste momento, tá? Pra trabalhar o quê, gente? Palpitação e taquicardia, gente. Porque o medo, a insegurança, o excesso de informação, excesso de coisas pra fazer podem trazer palpitação e taquicardia. E o Ylang Ylang é um dos melhores olhos pra acalmar essa taquicardia que vem principalmente de ansiedade, que não é uma taquicardia realmente física, tá? Ela é uma taquicardia psicológica, de excesso de informação, tá? E eu gosto, gente, de usar o Ylang Ylang num óleo aromático, diluído em óleo vegetal no pós-banho. Pra que deixar aquele toque, sabe? Sedoso, macio e aromático na pele. Eu gosto muito. E quando eu tenho escutado, gente, essas notícias, que às vezes a gente escuta ou a gente lê, que chega a dar uma taquicardia na gente, né? O coração aperta quando a gente ouve. Olha que delícia, gente, aqui numa live gostosa, trocando energia, se aconchegando. Eu tenho certeza que todo mundo vai dormir aconchegadinho, né? Feliz hoje. Quantas coisas... Estão acontecendo no mundo, né? Laurinha, eu tô vendo sua pergunta. Não vou ter tempo de responder isso agora, tá, querida? Mas vocês vão ter isso, essa resposta no curso de vocês, tá? Esse curso online eu tô aprofundando nessas diferenças. O que cada um pode fazer, tá? Então, gente, uma outra coisa que eu ia falar pra vocês é... Ah, olha aqui, ó. E quanto ao colar pessoal, Cris? Exatamente o que eu ia falar agora, tá? Eu coloco no meu colar aromático, sim, o ylang-ylang. E a gente inala. E o óleo essencial, gente, você pode colocar uma gotinha. Porque o óleo essencial, gente, não é essência. Ele é um... O óleo essencial, a característica dele é volátil. Ele, rapidamente, em contato com o oxigênio, se dispersa no ar. Não existe um óleo essencial que você coloca no colar aromático de manhã, por exemplo, e vai passar o resto dos dias, não existe. Porque a molécula se quebra e ela perde a capacidade dela de conseguir penetrar as nossas vias olfatórias, porque ela já se dispersou no ar. Certo? Então, essa é a vantagem de usar um óleo essencial e não uma essência. E quero falar uma coisinha pra vocês agora, que é de mais um óleo útil pra confortar esse nosso coração nesses tempos doidos aí, de incertezas, porque esses tempos, eles trazem também, gente, um excesso de informação, um excesso de fazer, um excesso de trabalho. E isso pode trazer dor de cabeça, né, gente? Excessos. O fazer, o ir, nunca parar, porque nunca a gente conseguiu terminar, porque as nossas obrigações são infindáveis. E quando a gente termina algo que a gente estava pressuposto a fazer, gente, a gente tem a elevação de dopamina no cérebro. E isso é importante, a gente colocar metas plausíveis de serem cumpridas, pra que a nossa dopamina realmente possa ser liberada. Então, gente, vamos falar agora de um óleo essencial que ajuda a gente a resgatar a nossa vitalidade, o nosso ânimo, o nosso foco e a nossa concentração. Este óleo essencial é o hortelã pimenta, tá? É um óleo essencial que a gente usa, por exemplo, quando chega no final do dia, e às vezes a gente não conseguiu terminar tudo que as tarefas que a gente deveria ter feito, certo? Então, a gente usa o hortelã pimenta pra ter o quê? Uma energia extra. A gente também usa o hortelã pimenta, gente, pra enxaquecas, dores de cabeça, náuseas, enjôos de viagem e até tonturas, porque a tontura pode vir pelo excesso de afazeres que a gente tem, certo? E o que traz essa refrescância e essa possibilidade de centramento do hortelã pimenta, gente, é esse álcool monotelpênico, que é o mentol, e a mentona, que é uma acetona. Então, essas moléculas aromáticas, elas têm essa especificidade de trazer foco, energia, disposição, concentração. Então, como eu disse, gente, eu tô vendo várias perguntas aí de vocês, né? Peppermint, sim, hortelã pimenta. Então, eu estou preparando esse curso online pra aprofundar esses assuntos todos, tá? Porque eu falei aqui um pouquinho da lavanda, do ylang-ylang, da hortelã pimenta, mas falei o quê? Cinco minutinhos? Então, a gente precisa aprofundar. E hoje, na realidade, eu gravei uma das aulas sobre o ylang-ylang. E eu ouvi uma pergunta aí da Laura, que ela perguntou a diferença, né? Não foi só dela, várias pessoas. Eu consegui gravar o nome dela perguntando isso, mas eu vi várias pessoas perguntando. A diferença do ylang-ylang 3, do ylang-ylang completo. Então, isso eu vou explicar com profundidade quais são as diferentes mentas. Pra que que você usa? A gente tem várias mentas. A gente tem hortelã pimenta, mas a gente tem a menta brasileira. A gente também tem a hortelã verde. E cada uma delas é diferente. Então, se você sabe pra que usar, aquele olhinho que tá aí na sua casa pode ser de grande valia pra vocês, tá, gente? Gente, saúde é saber usar, gente. Porque se a gente tem e não sabe usar, não serve, tá, gente? E o ylang-ylang, vou trazer mais uma vez, gente. É um óleo essencial que ajuda muito, gente, o relaxamento. Então, eu quero... Opa, entrou alguma coisa aqui, ó. Gente, te convidar, então, agora, pra acompanhar esse processo de desenvolvimento desse meu curso. Acesse esse link, gente, que tá aí no perfil. E deixe o seu e-mail pra mim, tá? Porque nessa semana, agora, a gente vai trazer mais novidades. A gente pode responder algumas perguntas que vocês fizeram aí com mais profundidade. Então, deixe o seu e-mail aí no link pra que eu possa me comunicar e trazer todas essas novidades pra vocês, tá? Então, meus queridos, tô muito feliz de ter estado aqui de novo com vocês mais essa noite. Gostaria de mandar um abraço enorme, apertado pra cada um de vocês e que vocês tenham em mente que saúde é saber usar. E que a gente sabe já muitas coisas de práticas naturais. Então, lembrem-se, gente. A gente vai precisar estar nos lembrando o tempo inteiro e lembrar a todos que estão à nossa volta dessas práticas naturais. A gente não pode deixar isso esquecido. A gente tem que trazer isso de volta pro nosso dia a dia porque a gente vai passar, gente, uma longa jornada aí da humanidade. Mas a gente vai passar com sabedoria, com a companhia dos óleos essenciais. E vocês vão lembrar de que o óleo essencial que mais conforta o coração de vocês é aquele que vocês mais gostam. E eu dei dicas da lavanda pra você usar no difusor de aroma ambiental. Lembrem-se da regra dos 30 minutos. Usem 5 a 8 gotinhas. Deixa 30 minutos. Desliga. Se precisar, depois de uma hora, liga de novo. Ele vai te ajudar a dormir e a relaxar. Lembra que você pode fazer um óleo aromático com óleo vegetal. Você já vai hidratar a sua pele com óleo vegetal. Você vai trazer esse aroma do ylang-ylang te trazendo doçura, candura, internecendo o seu coração. Você pode colocar também uma gotinha no colar aromático. Mesmo que você colocar de manhã. Isso não vai ficar o resto do dia porque óleo essencial puro se quebra. Ele é volátil. Ele não permanece. Por isso que a gente faz os rolons. E as pessoas falam Ai, mas não fica o cheiro. Porque não é pra ficar, meus amores. Rolon feito com óleo essencial natural. Aroma spray feito com óleo essencial natural. É pra você aguçar os seus receptores olfatórios. Mandar uma mensagem pro sistema límbico. Criar uma ressonância límbica. E acabar. Se diluir no espaço. Ser quebrada essa molécula com a presença do oxigênio. Certo? E lembre-se do hortelã-pimenta. Quando você tiver que lembrar tudo isso que eu te falei hoje. Inale um pouquinho de hortelã-pimenta, gente. Diretamente do vidro. Já vai ajudar você. Tá bom, meus amores? Lembrem, lembrem-se que se você quiser acompanhar todas as novidades. Ah, Karina, amada. Se você quiser acompanhar todas as novidades que eu vou trazer aí essa semana. Coloque o seu e-mail nesse link que vai estar aí na nossa bio, aí no perfil. Porque você vai poder acompanhar todos os preparativos desse curso online. Pra gente ficar pertinho de novo. E vai acompanhar uma outra série de conteúdos que eu estou preparando pra vocês. Porque, gente, realmente a gente precisa, querida Jussara. Jussara, né? É. A gente precisa ajuda da Mãe Natureza. E eu vou dizer, a Mãe Natureza é muito mais forte do que tudo que a gente possa imaginar. Certo? Meus amores, amei estar com vocês mais uma vez. E a gente vai ficar cada vez mais próximo. E lembrem-se que... É. Na próxima segunda-feira que vem, a gente vai ter um novo encontro. Às 20 horas, eu vou fazer uma nova live. Com um tema que é muito presente na vida das mulheres. Que é a TPM. Os transtornos, né? É da menstruação. Certo? E a gente... Eu vou trazer aqui pra vocês dicas simples. Simples. Porque é na simplicidade que está a sabedoria, gente. Pra você amenizar a sua TPM com os olhos essenciais. Então, gente. Quem vai estar aqui comigo semana que vem? Quero saber. Escreve aí pra mim. Quem vai estar aí comigo? Nós vamos nos encontrar de novo, então. Segunda-feira que vem. Às 20 horas, aqui no perfil do Instagram da Terra Flor. Beleza? Ó. Um beijo, queridas amadas. Sigamos juntos, confiantes, com fé no nosso força interior. Que a gente vai ter coragem, amor, discernimento, foco. Pra passar todo esse novo momento que está se desabrochando aí mundialmente. Na companhia daquele aroma que você mais ama. Beijos, queridos. Beijos. Agora, como é que eu desligo isso aqui? Beijo. Aqui? Eba, ó. Aí você... Encerra e tem que gravar. É aqui? Aqui? Uhum. Eba, ó. Eba, ó. Eba, ó.